Um país cheio de animal bizarro, tubarão, cobra, aranha assassina, tudo quanto é bicho que só quer te matar. E por que que tanto brasileiro ainda vem pra Austrália? Bom, primeiro que não é bem assim, né, Li? Não, a gente mora aqui desde 2016 e pouquíssimas vezes a gente viu cobra, aranha, tubarão, a gente nunca viu, não é assim, tipo... Não é que você vai sair na rua e você vai ser atacado. Dentro de casa, nas cidades grandes, você não vê esse tipo de bicho. É claro que é onde tem mais mato, onde tem jardim, costuma aparecer às vezes, assim... Tem aranha e tal, mas como é que ela vai estar ali esperando pra te atacar? Não, é igual falar que no Brasil, você vai chegar no Brasil e vai ver um monte de macaquinho andando. Não é assim, né, gente? Então aqui é a mesma coisa. Mas você deve estar se perguntando, então, o que que a Austrália tem de tão interessante que tanto brasileiro quer vir pra cá, né? Antes disso, só vou dar uma curiosidade. Em 2018, o Brasil foi o país que mais matriculou estudantes em cursos de inglês aqui na Austrália. Foram mais de 130 mil estudantes. Só ficou atrás da China, com mais de 330 mil estudantes matriculados. Mas o que que faz esses brasileiros escolherem a Austrália e não outros países de língua inglesa, como os Estados Unidos, o Canadá, a Nova Zelândia, por exemplo? Nesse vídeo, a gente selecionou quatro principais motivos que fazem a galera vir pra Austrália e que também foram os motivos que trouxeram a gente até aqui, né, Li? Exatamente. Bom, o primeiro ponto que a gente selecionou é o clima. O clima da Austrália é muito parecido com o clima do Brasil. É claro que, assim como no Brasil tem diferentes climas pras diferentes regiões, aqui também é igual. Então, se você é da região sul do Brasil, por exemplo, você tá acostumado com... Provavelmente, né, você tá mais acostumado com um frio, um inverno mais rigoroso. Que é um inverno que você vai encontrar aqui em Sydney, Melbourne ou na região mais ao sul da Austrália. Agora, se você é de São Paulo, por exemplo, o inverno não é tão forte em São Paulo. Pelo menos é frio, mas não é aquele inferno... Inverno... Inverno é bom. Inverno é no verão. Não é aquele inverno tão extenso. E aqui em Sydney, o frio é parecido um pouco de São Paulo, um pouco mais rigoroso, só que ele dura mais tempo, vai durar os três meses de inverno. É frio, hein? Eu acho bem frio. É bem frio. Para mim é muito frio. Então, depende muito. Se você é do Nordeste brasileiro, você tá acostumado com o calor. E aqui, esse clima, você vai encontrar no Nordeste da Austrália também, ali pra região de Gold Coast, Sunshine Coast, ou mesmo pro Norte da Austrália, que é um calor infernal o ano inteiro. Então, tem essa variação de clima, mas é uma variação muito parecida com a do Brasil. O segundo ponto pelo qual os brasileiros escolhem muito a Austrália, a Austrália, é que aqui é um dos poucos países de língua inglesa onde é permitido trabalhar enquanto estuda. Então, por exemplo, se você vem fazer inglês, você pode, sempre que você tem um visto de estudante, você pode trabalhar meio período. E isso ajuda muito a se sustentar, porque você não precisa guardar toda a grana durante todo o período que você vai ficar aqui. Você vai trabalhando e vai conseguindo pagar as contas pra se manter aqui. O terceiro ponto é com relação ao desenvolvimento e oportunidades de emprego. A Austrália, ela cresce economicamente há mais de 25 anos. E, ao mesmo tempo, ela tem um território que é praticamente um território brasileiro com uma população muito menor. A população da Austrália, ela é pouquinha coisa maior do que a população do estado de Minas Gerais, que é o segundo estado mais populoso do Brasil. Isso mostra o potencial de crescimento que ainda tem nesse país. Abre portas pra muita oportunidade de trabalho, mão de obra tanto qualificada quanto também não qualificada. A Austrália precisa de mão de obra pra continuar desenvolvendo e continuar crescendo. E o quarto ponto é a qualidade e o estilo de vida aqui da Austrália. Antes de vir pra cá, a gente pesquisou bastante. A gente já tinha lido, né, até então em teoria, de que o australiano, ele valorizava muito o dia, os esportes ao ar livre. E chegando aqui, morando aqui, a gente viu que é realmente assim, né. É bem comum, assim, a gente ver durante a semana a galera na praia fazendo um exercício, passeando com um cachorro, independente da idade. Então, eles costumam usar muitos espaços públicos. Tem muito parque aqui, tem muita praia. E isso é muito bacana, é uma coisa que a gente gosta muito. Eles valorizam também essa coisa de trilha, é uma qualidade de vida muito boa. Todo mundo tem muito acesso ao lazer aqui, né. Isso sem falar na segurança também, né. Sim. Aqui a gente pode andar tranquilamente na rua, assim, se preocupar com assalto, com roubo. Você não ouve, não tem índices de violência, você não ouve falar sobre assassinato, mortes. Até tem, mas é raro, assim. É muito raro acontecer. Então, é uma qualidade de vida realmente muito boa, né. Bem boa, é bem alta. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aqui da série Austrália de A a Z. Não esquece que amanhã tem mais. A letra B vai ser sobre o básico que você precisa saber pra vir morar aqui na Austrália. Não se esquece de se inscrever. Tchau! Tchau!